Quando a porta se abrir Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece no elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro em meu peito Só encontro vazio Feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o meu corpo sem roupa Dentro do teu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Fez de mim um menino E ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que te convenceu Eu não faço assim Mas amo tanto e não vou permitir E estou preparado Seja como for Vou cobrir a proposta Que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou atenção E se for dinheiro Eu guardo o barco Para não perder o seu coração Se ele te prender Eu te dou liberdade Se ele enxuga o branco Eu lhe tiro a dor Já estou disposto A lidar minha vida Para não perder Essa guerra de amor Vamos que vamos! Não vou impedir você partir Nem vou pedir que fique aqui Vou me importar com toda a classe Não vou te pedir que volte atrás Que pare um pouco Pense mais Nem te impedir que chame um táxi Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda com o café da manhã Nos teus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer Que esse pranto nos meus olhos É que o meu time perdeu E por isso então eu choro Não vou precisar do teu carinho Eu me viro bem sozinho Mas antes de ir embora Faz comigo aquele amor que agride E tranque a noite lá de fora Amanhã você decide Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda com o café da manhã Nos teus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer Que esse pranto nos meus olhos É que o meu time perdeu E por isso então Eu choro